Oi gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a próxima questão da FAMECA 2022, é a questão 36 e ela diz que o giroflex rotativo é um aparelho utilizado em veículos de resgate, como ambulâncias e carros de bombeiro, que consiste em uma lâmpada que gira circularmente, guarda essa informação, gira circularmente, movimento circular, causando um efeito estroboscópico que alerta a população para emergências. É o que tem ali em cima, como chama? Na sirene, né, que vai acendendo. Um giroflex que gira com uma frequência de 2 Hz, então temos uma informação, frequência de 2 Hz, possui uma velocidade angular d, então a gente quer o ômega, que é a velocidade angular, gente, caiu igualzinho na FAMECA 2023, igualzinho. A diferença é que era o contrário, ele dava o ômega e pediu f, aqui ele deu f e pediu ômega, igualzinho, acabei de resolver aqui com vocês, que quem está seguindo aqui a ordem, acabou de fazer, no 23 está fazendo o 22, o ideal seria o contrário, né, fazer no 22 primeiro e depois no 23. Mas se tivesse uma coisa para apostar que vai cair na 24, está aí, ômega e f. Então, quem está vendo a sequência já lembra da fórmula, ômega é igual a 2π vezes a frequência, a gente quer o ômega, a gente tem o f, e as alternativas tem π, então a gente vai deixar o π normal ali mesmo. Então, vou trocar o f por 2, ômega é igual a 2π vezes 2, 2 vezes 2 é 4, então ômega é igual a 4π, e isso já está na unidade de medida que a gente quer, que é radianos por segundo, que é a unidade de medida do sistema internacional mesmo, e essa é a nossa resposta, a letra C. E é isso, deu nem graça, gente, um minuto e meio de resolução. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal, e a gente já volta com o próximo exercício da Faleca 2022. Tchau, tchau e se cuidem!